E nós temos o curso, ela está pegando fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, e é nesse curso aqui que eu trato da mitologia da deusa Inana, a deusa Suméria Inana. Nós falamos um pouco sobre ela essa semana na live sobre Lilith, mas se você quer se aprofundar sobre essa mitologia, entender qual é a importância dessa mitologia para textos bíblicos específicos, adquira já o curso, ela está pegando fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, que tem paralelos com a mitologia Suméria, tá bem? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti